Numa ilha distante, onde a aventura sussurra entre as ondas, surge um jovem pirata e sua fiel amiga, Bubble Chicken. Em um lugar cheio de mistérios, começará uma amizade improvável que vai levar a jornadas épicas. Com Bubble Chicken ao seu lado, você vai desvendar segredos esquecidos e tesouros perdidos. Transforme essa ilha em sua própria fazenda, plante, cuide dos animais e construa um paraíso único. Chame seus amigos para embarcar nessa jornada. Juntos, vocês vão transformar essa ilha em um lugar cheio de histórias incríveis. Navegue pelos mares desconhecidos, descubra terras inexploradas e torne-se um lendário pirata. Bubble Chicken Fah, onde a amizade floresce e a cada dia uma nova aventura. Jogue agora e comece a cultivar as suas próprias lendas.